A polícia apreendeu mais de uma tonelada de cocaína em uma comunidade em Guarujá, no litoral de São Paulo. A droga estava dentro de um barraco que fica próximo ao local onde foi encontrado o carro do policial militar que está desaparecido há cinco dias. Os 1.080 quilos de cocaína estavam escondidos neste barraco, na comunidade do Caranguejo, em Guarujá, no litoral paulista. Foi preciso o uso de cães farejadores. Ele não tinha porta, era um tapume, a porta estava semiaberto e quando nós afastamos o tapume os cachorros já entraram e já farejaram uma montanha de sucata no interior de sacos brancos. Só que embaixo desses sacos brancos havia outros sacos brancos e no interior desses sacos brancos haveriam esses tijolos. Os investigadores foram até a região porque receberam uma informação de que o corpo do policial militar Luca Romano, que desapareceu no último domingo, estava enterrado na região. O carro do PM foi encontrado a poucos metros de onde estava a cocaína. Esta imagem mostra o policial de camisa preta e acompanhado de um suspeito entrando na comunidade do Caranguejo. Aqui, Luca aparece com as mãos para cima, segundo a polícia. O carro dele foi encontrado horas depois. O barraco é aproximadamente 500 metros de onde foi deixado o veículo do policial. É muito próximo. Então, essa droga estava ali por ocasião mesmo porque não conseguiram retirá-la de lá. A presença de centenas de policiais que procuram pelo PM desaparecido teria impedido a distribuição da cocaína. Segundo a polícia civil, só este ano foram apreendidas mais de 5 toneladas de drogas na Baixada Santista. Um rombo de mais de 100 milhões de reais para o crime organizado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.